Saudações investidores, Bitcoin agora cotada a 42.200 dólares, Bitcoin que testa a zona de resistência importante nos 43 e volta a cair. Porém, temos mais de 500 milhões de dólares em ordens de compra até os 40k. Será que as baleias vão conseguir segurar o preço para a gente continuar alta ou será que vem mais queda por aí? Vou discutir sobre isso no vídeo de hoje, bem-vindos a Investidor Madero. Investidores, antes de começar um recado rápido para vocês. Se você ainda não conhece a Binance, eu fortemente recomendo que você crie a sua conta nos dois primeiros links da descrição. No primeiro link você tem 20% de desconto em todos os seus treinos no spot e no segundo 10% de desconto nos futuros. Lembre-se, se você for criar conta nos futuros, vale a pena você ver o vídeo de alavancagem aqui no canal, que inclusive eu vou deixar no card no finalzinho do vídeo. Beleza? Mas então vamos lá. Hoje meu foco aqui vai ser começar no 1 hora, tá? Então se você quiser uma análise mais de longo prazo, pode ir no vídeo de ontem que a gente fala mais sobre isso. Mas vamos abordar um pouquinho desses impactos da notícia relacionada à China no preço. Vamos então no 1 hora, no 15 minutos, 5 minutos, passando zonas de suporte e resistência importantes para vocês. Vamos atualizar aqui também, obviamente, os nossos indicadores de sentimento, com o principal sendo mais de 500 milhões de dólares em baleias tentando acumular. Vamos falar dessas ordens gigantescas que a gente está aqui abaixo do preço e qual a nossa estratégia a partir disso, tá bom? Também, obviamente, quero atualizar todos os nossos indicadores aqui. Com esse nosso teste dos 43 mil dólares e rejeição até o momento, vamos ver o que que as instituições, as sardinhas estão fazendo aqui, tranquilo? Então vamos lá. Investidores, começando aqui no 1 hora, né? Eu acho que é importante a gente lembrar que o Bitcoin está numa tendência de baixa, né? No 4 horas aqui a gente rejeitou a região 0.618 de Fibonacci e o que a gente tem aqui nesse momento é algo muito semelhante, né? O preço foi aqui até 0.5, quase foi até 0.618, né? E não conseguiu ultrapassar, tá bom? Então a gente tem uma zona de resistência natural aqui no preço e vocês sabem, né? Essa, para mim, é uma zona de distribuição, é uma zona aqui de maior probabilidade do preço encontrar resistência e ter uma queda. Se a gente demonstra força, rompe essa nossa resistência aqui nos 44 mil e 200 dólares, que também, não coincidentemente, estaríamos rompendo essa nossa linha de tendência aqui importante, olha só, seria algo bem positivo pensando no Bitcoin demonstrar força e voltar para uma tendência de alta, tá bom? É o primeiro ponto, assim, que eu olharia para ficar um pouco mais otimista, mesmo entendendo que passando desses 44 mil e 200, a gente ainda vai ter uma resistência forte aqui no 4 horas que a gente vai ter que enfrentar, mas a gente discute sobre isso se a gente tivesse rompimento dos 44 mil e 200, tranquilo? Então, continuando aqui, abaixando o tempo gráfico, a gente pode ver que a gente tem uma zona de suporte importante aqui nesses fundos, tá bom? É uma zona que é importante que o Bitcoin se mantenha acima dela, tá? Eu vou destacar primeiro aqui os 42 mil dólares, ficar abaixo dos 42 mil é bem perigoso, tá? Principalmente se a gente fecha aqui a doce importante ali embaixo. E também vou acabar destacando esse fundo aqui, olha só um fundo que foi respeitado algumas vezes na região aqui dos 41 mil e 600 dólares, beleza? Então, zona de suporte aqui, zona que se o Bitcoin perder, a gente pode ter problemas. Repara que se a gente traçar um Fibonacci aqui, essa zona vai dar justamente em 0,618 de Fibonacci, né? Por que a gente gosta tanto dessa região de 0,5, 0,618? Porque ela normalmente é uma região de boa relação risco-retorno para todos começarem os seus trades. E se o preço ultrapassa essa zona, muitas vezes ele tende a continuar contra a direção dessa zona, né? Então, lembre-se, 0,5, 0,618 é tipo uma zona de ouro, realmente, para a gente pensar em trades com boa relação risco-retorno, tá? Pô, Pablo, mas aqui você acha que a gente vai ter compra? Cara, pela análise técnica, não. Por quê? Porque a nossa zona da confusão aqui, olha só, está justamente acima dessa zona. Então, está um pouco perigoso. Se esse suporte tivesse aqui embaixo, eu falaria com vocês que poderia ser uma boa compra de curto prazo. Mas como ele está bem aqui no meio, não é. Na verdade, o que a gente está vendo aqui é meio que um padrãozinho gráfico, né? Nesse curto prazo aqui, até poderia pegar no 5, mas acho que vai ficar bem visível aqui no 15. A gente tem meio que um triângulo aqui, estão vendo? Então, para onde a gente romper esse triângulo também pode ser um indicativo de continuação da movimentação do preço. Então, atenção aos 42 mil dólares. Um rompimento dos 42 seria muito ruim. Confirmação dos 41 mil e 600. E aqui para cima, um rompimento dos 42 mil e 800 seria muito bom. E uma confirmação deste rompimento seria o rompimento dos topinhos ali, acima dos 43 e pouco, né? 43. Se romper os 43, já seria muito bom, mas vamos colocar aqui nos 43 mil e 100. Tranquilo? Então, essas são as zonas de suporte e resistência também no curto prazo, né? E é sempre importante a gente relembrar a vocês por que os padrões gráficos também são ótimas maneiras da gente ter as relações de risco-retorno a nosso favor, né? Quer dizer que eles sempre vão dar certo? Não, quer dizer que quando você tem um rompimento de um padrão gráfico, normalmente muitas pessoas acabam ficando presas dentro desse padrão. E é por isso que eles dão certo. Mas como assim, Pablo? Pensa comigo, tá vendo esse VPBR aqui do lado, esse indicador, volume profile? Ele mostra pra gente onde as pessoas compraram e venderam. Vocês sabem que a grande maioria das pessoas não coloca stop, né? As pessoas tendem a ficar presas nas posições sem colocar stop. Então, quando o preço, ele rompe esse triângulo para cima, o que a gente tem? A gente tem que grande parte dessas pessoas fica presa nessa região aqui embaixo. E quando o preço volta pra fazer um pullback, a gente tem uma boa relação risco-retorno. Porque essas pessoas que estão presas, elas acabam criando uma demanda que dificilmente o preço passa. Essas pessoas começam a colocar ordem aqui e tal, começam a tentar sair no zero a zero, no lucrinho. As instituições percebem, não deixam elas saírem e o preço vai pro outro lado, tá bom? E o contrário? A mesma coisa. Se a gente rompe aqui pra baixo e volta, as pessoas vão ficar presas para o outro lado, né? Porque no mercado tem gente shortando e tem gente longando. Então, essas pessoas que ficam presas aqui pro outro lado, quando o preço volta, o que elas viram? Elas viram oferta. Então, elas começam a colocar ordens de venda aqui, tentam sair no zero a zero, no lucrinho. E na maioria das vezes, elas não conseguem, as instituições percebem isso e mandam o mercado pro outro lado, tá? Claro que é probabilidade, né? Mas a taxa de assertividade dos padrões gráficos é bem legal, em especial, quando você aplica também a análise de sentimento a ela. Tranquilo? Então, basicamente isso aqui é análise técnica, tá? E na análise de sentimento, a gente pode destacar alguns pontos. Vamos lá. Na análise de sentimento, eu acho que o primeiro ponto que a gente pode destacar aqui são os nossos indicadores de sardinhas em instituições, né? A gente teve a queda aqui, ontem a gente tava, o nosso indicador lá em cima era 1.6 e tal. Neste momento aqui, deu uma melhorada, tá em 1.45 e as instituições deu uma piorada. As instituições caíram aqui pra 1.10, tá? Então, eu considero, continuo considerando a situação ruim, tá? Desses dois indicadores aqui. Ontem a gente tava falando neutro bearish, hoje eu acho que é um pouquinho mais bearish, tá bom? Mas, acho que, pô, neutro bearish tá bom, beleza? Eu ainda não estou muito otimista pela análise técnica, como vocês podem muito bem perceber. Pela análise de sentimento também não. Eu gostaria que a análise de sentimento estivesse bem melhor aqui, pra eu acreditar que a gente vai romper os 44, 45. Tranquilo? Um indicador bom que a gente vê aqui, neste momento, é o CVD, né? O CVD, ele está caindo com esse preço, dando uma subidinha. Isso é um bom sinal pra este indicador, né? Um sinal de que tem algumas sardinhas vendendo nessa consolidaçãozinha com o preço subindo um pouco, né? E, assim, a gente tem várias estratégias, né? A gente tenta encaixar elas em cada um dos nossos indicadores. Porque é raro a gente ver todos os indicadores denotando o preço pra um lado, né? Mas, neste momento aqui, eu enxergo esses três indicadores como um pouco mais negativos do que positivos, tá bom? Infelizmente, pro Bitcoin. Além disso, mas na verdade, o ponto mais positivo que eu vejo aqui da análise de sentimento são justamente as grandes ordens de instituições que temos aqui. Galera, até os 40 mil dólares, a gente tem 547 milhões de dólares. É muita coisa, né? É muita baleia, muita instituição tentando segurar o preço. Isso é um bom sinal, tá? Isso é um sinal que se o preço cair e liquidar muita gente, a gente pode ter oportunidade de acumulação, tá? E onde a gente pode ter essas oportunidades? Vamos ficar de olho aqui. E, de maneira mais visual, né? Pra vocês realmente verem onde essas ordens estão aqui, a gente pode ver. Mas, de maneira mais visual, eu gosto muito do Trading Light. Inclusive, vai ter vídeo do Trading Light em breve, tá bom? Daqui a pouco eu solto ele aí na próxima semana. E onde estão essas ordens? Essas ordens aparecem quando o preço, quando o gráfico fica mais claro, que é amarelo, né? Então, a partir dos 41.200, a gente começa a ter 200 bitcoins, 400 aqui nos 41.100, 300 nos 41, 250 nos 49, ou seja, tem muita ordem aqui a partir dos 41.200. Ou seja, as instituições estão tentando acumular aqui. E se o preço for nessa região, a gente precisa ficar de olho se, A, essas instituições vão continuar deixando as ordens ali, e B, vai ter muita liquidação. Porque se tiver, eu vou começar sim a pensar em acumular o Bitcoin, acreditando que a gente pode estar chegando próximo a um fundo, tá bom? Mas, como a minha análise técnica não tá legal, e a minha análise de sentimento tá neutra pra bearish, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter caixa pra comprar bem mais abaixo. E um bom fator é que tem muita ordem abaixo ainda, tá bom? A gente tem ordem em 40.300, a gente tem ordem aqui em 40.000 dólares. A gente também tem ordem aqui nos 39.500. Então, se o Bitcoin desandar e ir pro próximo suporte, que pra gente tá próximo ali da região dos 38, 38.500, se você não viu, eu vejo o vídeo de ontem, a gente pode ter uma boa acumulação em toda essa zona pra pensar num Bitcoin voltando a subir depois dali, né? É claro que, vocês sabem que eu nunca tento prever o futuro aqui, eu nunca falo, ah, vai encontrar fundo nos 38 e depois vai pros 100.000. Você nunca vai ver eu fazendo isso aqui, você vai ver sempre eu com um ou dois vídeos diários, indo atualizando as probabilidades a cada momento, tá bom? Afinal, não sou eu que vou prever o futuro aqui do mercado, ninguém consegue fazer isso, beleza? Mas, se a gente interpretar o presente com os indicadores de sentimentos de maneira correta, a gente sempre tem as probabilidades do nosso lado, tá? Então, nesse momento aqui, a partir desses 41.200 e a região até mesmo dos 38.500, pode ser uma zona de acumulação pra gente fazer a nossa estratégia de liquidou muitas pessoas, vamos pensar em acumular. E quem sabe, né? Se não liquidar tanto assim, a gente pode acumular, vender quando as instituições querem vender. Acumular, vender quando as instituições querem vender, né? Aquela estratégia que vocês estão cansados de ver aqui no canal, que eu também tô devendo um vídeo pra vocês, vou fazer depois sobre isso. Beleza? Mas é isso, investidores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Pra fazer um resumo aqui do Bitcoin. Eu acredito que a gente continua numa tendência de baixa aqui na análise técnica, então não tô muito otimista. Eu acho que a gente pode melhorar essa situação, rompendo esse triângulo no curto prazo para cima e pode também demonstrar bastante força se a gente passa ali dos 44.200 dólares, tá bom? Mas a gente precisa ficar esperto pra ver como vai ser esse rompimento, se o sentimento vai confirmar e tal, porque a gente continua tendo resistência também no 4 horas um pouco acima ali. Então temos que tomar cuidado. Nesse momento, eu só fico mais de olho pra acumulação por causa dessas ordens gigantescas aqui que a gente tem, tá? Então claramente as instituições não querem que o preço caia. Então nesse momento, se a gente vai nessa região e liquida muito, é um sinal pra mim pensar em acumulação, tá? Mas eu quero que liquide mesmo, tá bom? Eu quero liquidações pelo menos semelhantes às que a gente teve nesse fundo, esses fundinhos aqui de 10 milhões de dólares, por ali. Se for liquidação muito pequena, galera, eu acho que eu vou ficar mais tranquilo aí, né? Final de semana, esse problema da China tá gerando muita incerteza no mercado. Então, se não liquidar muito, eu acho que eu vou ficar mais tranquilo e aguardar aí a segunda-feira, a abertura do S&P, pra ver realmente pra onde os mercados globais vão e pra onde essa questão da China pode levar o preço, tá bom? Então, momento de incerteza no mercado, momento na minha visão aqui de distribuição nessa área, mas sempre ficamos atentos para demonstrações de força do Bitcoin, beleza? Então é isso, um forte abraço e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho